O FESTIVAL DE DANÇA DE PELOTAS Iniciamos essa edição com a música da banda Calote. Com vocês, por favor. Quem esquema ali na esquina Tem na gasolina, tem na etiqueta Vou pedir pra parar com o dia Vou pedir pra parar sacanagem Vou pedir pra parar sanguessuga Vou pedir pra parar Lá na minha terra tem canalhocrata Tem a turma que não presta Tem a negociata por baixo do pano Tem bandido de gravata Vou pedir pra parar pilantragem Vou pedir pra parar rovalheira Vou pedir pra parar o meu povo Que depois do carnaval Começa tudo de novo Lá na minha terra tem rádio pirata Tem bagunça a todo lado Tem desigualdade, tem trabalho escravo Baixa escolaridade Vou pedir pra parar safadeza Vou pedir pra parar olho grande Vou pedir pra parar preconceito Vou pedir pra parar meu senhor Vou pedir pra parar Vou pedir pra parar vou pedir pra parar Vou pedir pra rezar pra pedir pra parar Vou rezar pra pedir pra pedir pra casar Vou pedir pra rezar pra pedir pra parar Vou rezar pra pedir pra pedir pra rezar Simbora! Salve a TVA, salve a FEMICULTUR! Muito obrigada! A oitava edição do Festival Internacional SESC de Música já está agendada para janeiro do ano que vem. E as inscrições para os cursos oferecidos pelo festival também. Por isso, hoje nós recebemos aqui o Silvio Bento, que é o gerente de cultura do SESC, para nos dar todos os detalhes sobre opções de cursos, pré-requisitos e também outras informações importantes para quem quiser participar. Tudo bom, Silvio? Tudo bem, obrigado pelo espaço para divulgação. Mais uma edição desse festival importante para o meio musical, para o meio da música de concerto. Oito edições de bastante fôlego, de bastante envolvimento, e com esse diferencial. A qualidade técnica do evento está justamente nesses professores que estarão lá nesses 24 cursos oferecidos e no nível desses alunos que participam do festival. Uma diferença, então, para 2018 é a inclusão, o retorno, na verdade, da oficina de choro. Pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque já é a oitava edição, mas sempre tem novidades, né? E qual é a novidade dessa edição? Eu tenho repetido que a maior novidade é a continuidade da realização desse evento, né? Um evento que tem um investimento bastante significativo, né? Da Fecomércio e do Sesc, mas poder estar realizando e ofertando num cenário de cultura que cada vez menos atividades acontecem, em orquestras que fecham, músicos que não estão tendo espaço para mostrar seu trabalho. O Sesc consegue manter esse festival com o mesmo nível técnico, com a mesma duração e programação, mas acrescentando essa novidade, então, que é justamente o retorno. Eu falo retorno porque em duas edições nós tivemos a modalidade do choro, depois, por uma série de circunstâncias técnicas, de participação, o choro deixou de participar do festival e 2018 está retornando, então. Então, teremos lá 30 vagas para a oficina de choro e esperamos que tenha essa participação, que os músicos interessados nessa modalidade, enfim, possam estar conosco com o Lampia Lotas em janeiro. Bom, mas a programação é bem extensa, né? A gente sabe que o evento começa em janeiro, mas já está sendo divulgado porque as inscrições já estão chegando, né? E como são tantos cursos e tão interessantes. Vamos falar dos cursos agora? Então, assim, a partir de sexta-feira, então, na verdade, no sábado, iniciaram as inscrições, os alunos interessados em todos os instrumentos de uma orquestra. Então, vai do trompete, do viola, violino, contrabaixo, violoncelo, arpa, piano, enfim, todos os instrumentos que compõem uma orquestra sinfônica, nós ofertamos esses cursos. E o período agora, até o dia 8 de agosto, é o período de inscrição. Então, todas as pessoas interessadas aqui do Brasil, enfim, e da América do Sul, que queiram participar, fazer uma oficina de piano, de violino, de viola, com esses professores que já estão anunciados, é o momento dessa inscrição. Tem que ir lá preencher uma série de informações no site do Sesc, postar um vídeo e aí vai ter um processo seletivo. E tem recitais e espetáculos gratuitos também, né? Justamente. Fala quais são, por favor. A dinâmica do festival, que é a questão dos cursos que eu já falei, ela acontece depois de um trabalho social, que é justamente oferecer para a cidade, para os visitantes, recitais que acontecem em três momentos na cidade, ou quatro, diariamente. Então, no total, serão aproximadamente uns 50 espetáculos realizados nesse período, nesses 12 dias. Diariamente, recitais de alunos, recitais de professores e concertos no Teatro Guarani. Além de concertos na Catedral, outras igrejas, nos bairros de Pelotas, Praia do Laranjal. E sempre o que coroa esse evento é um grande concerto de encerramento, com todos os músicos que participaram do festival num concerto aberto, então, no Largo Edmar Fetter. Mas toda a programação essa de recitais e concertos é gratuita. Certo. E esse ano vai homenagear dois grandes nomes da música aí, né? E também o Conservatório de Música. Justamente. Talvez o grande homenageado seja o centenário do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas. A universidade, que já é parceiro do evento em várias edições, em todas as edições, vai se fazer, então, uma série de homenagens em função de repertório, de nomes importantes que passaram pelo Conservatório. Certo. Bom, então, vamos lembrar aí pro público, podem se inscrever, então, estudantes de música em geral, músicos também, né? Até 6 de agosto. 6 de agosto. Pelo e-mail, festival-sesc-rs.com.br. É isso, né, Silvia? É, a inscrição é nesse e-mail. E as informações, elas estão no site do Sesc, então, pra poder identificar quem serão os professores e as diferentes modalidades de instrumentos que vão estar disponíveis na oitava edição. Então, vou fazer aqui o convite pro público guardar bem a data. De 7 de julho a 6 de agosto, então, são as inscrições pro Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas. Então, até 6 de agosto as inscrições, lembrando, nesse e-mail e também informações no site, como o Silvio disse, sesc-rs.com.br, barra festival. E nós te agradecemos muito a presença, Silvio. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, corra, né? Inscrevam-se, garantam suas vagas. É importante porque o sucesso do festival está justamente nessa participação dos alunos. Bom, eu peço que tu fique aqui conosco porque nós seguimos em Pelotas. Tá todo mundo em casa hoje aqui, né? E com o Sesc junto. Agora, a gente vai falar de dança e com a participação também do Sesc, porque em parceria com a Associação de Dança de Pelotas, vai ser realizado no próximo final de semana, lá da cidade, o 6º Festival de Dança. Está aqui conosco também, então, o coreógrafo Daniel Amaro, que nos oferece mais informações sobre este evento. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, querida. É um grande prazer estar aqui, poder falar um pouco do Sesc Festival de Dança, que é um evento organizado pela Associação de Dança de Pelotas, na qual hoje eu me encontro como presidente da Associação. E esse evento vem de uma carência que Pelotas já estava há bastante tempo, desde o nosso último Dança Sul. Isso em 1984, se não me engano. Então, na verdade, há seis anos atrás, nós resolvemos, então, ter esse desafio, né, de fazer um festival, mas como fazia muito tempo que não havia um festival de dança em Pelotas, tivemos que fazer uma grande ginástica para poder realizar o primeiro festival, que foi feito dentro da Programação 200 Anos da Cidade de Pelotas, né, foi uma parceria da prefeitura na época, enfim. E esse festival agora, esse ano, vamos realizar esse festival dia 15 e 16 de julho. Sim. Esse festival, ele tem três eixos, né, principais, que eu acho importantíssimos, que é oficina, um fórum, quatro eixos, oficinas, fórum, concurso e uma mostra, né, sem ser competitiva, que a gente também acredita que temos que agradar todos, né, fazer um festival onde você possa fazer um concurso, mas, ao mesmo tempo, você possa abrir um espaço para que as pessoas que não gostam de concorrer no nível da área da dança. Então, na verdade, esse festival já faz três anos que tem como parceria de realização o Sesc. Sim. Através do nosso querido gerente lá, Luiz Fernando Parada, e o nosso querido Lucas Vidal, que é o rapaz responsável pela parte cultural do Sesc local. E, para nós, está sendo e sempre foi uma grande satisfação, né, poder contar com essa instituição tão credibilizada, que é o Sesc e que tem essa preocupação com o bem-estar do ser humano, que eu acho que o bem-estar do ser humano, ele passa pela cultura, ele passa pela educação, né, não é somente saúde, ele passa por todas essas áreas. Então, aqui, já de antemão, agradeço o Silvio, né, pelo apoio lá que o Sesc está nos dando. E esse festival, ele tem oficinas que começam no dia 15, às 10 horas da manhã, que vão até às 16 horas, dia 15 e dia 16, sábado e domingo, das 10 da manhã às 16 horas. Tem um fórum que é organizado pelo curso de dança da Federal, que eu acho que é também um parceiro muito, muito importante dentro da realização desse festival. A Federal já vem há seis anos sendo parceiro, mas esse ano, exclusivamente, estamos sendo, tendo um link direto com o curso de dança, que eu acho que é muito interessante. O curso vai ficar responsável pelo fórum. Você poderia falar também aí, muita gente se interessa, né, nas apresentações aí também, tem dança do ventre, tem balé clássico? Pois então, o ano passado, o festival foi três dias, né, devido à grande procura de coreografias na dança do ventre. Então, nós resolveu, ah, vamos fazer um desafio, vamos fazer três dias. Mas nós demos de conta que havia muito coreografias para se apresentar, mas o público não respondeu às necessidades que se tem. Então, resolvemos voltar para dois dias. Vamos, fechamos somente um horário para o concurso de dança do ventre, que é um concurso específico do festival, que vai ser no dia 15 do primeiro dia, que é das 17h às 19h. Aí, depois das 19h até as 21h, nós vamos ter um espetáculo... Tem a premiação também no mesmo dia, né? É, não, nós vamos ter... Deixa eu me organizar isso aqui. Bom, das 19h, perdão, às 20h, tem um espetáculo convidado, que vai ser um espetáculo de uma entidade associada da associação, né? E depois tem concurso de outras modalidades. E aí, depois, sim, na primeira noite, acaba... Aí nós vamos fazer a premiação do concurso da dança do ventre. No dia 16, tem concurso de outras modalidades. Começa às 17h, uma mostra coreográfica da ADAPE, só de associados da ADAPE. E depois retorna o concurso de outras modalidades e terminamos com a premiação. Certo. Lembrando que tem as oficinas gratuitas também com inscrições no ato, né? Exatamente. As oficinas são todas gratuitas. São de dança do ventre, street dance, balé clássico, contemporâneo e... E que mais? Jazz, dança do ventre. Jazz, dança de salão e também tem... Dança urbana, balé. Jazz, dança urbana tem uma categoria muito interessante que nós colocamos o ano passado que deu certo, que é uma oficina para terceiridade, de dança livre, né? Ah, isso também, legal. Bom, Daniel, vamos então lembrar aí que o festival é aberto para toda a comunidade, né? Como é que faz para participar, então, a partir de 10 de julho? A partir de 10 de julho, hoje, começou já a venda dos ingressos, tá? Temos ingressos a valores comercial para comerciários a R$ 10,00 na sede do Sesc, em Pelotas, e temos ingressos a valor de R$ 16,00 na bilheteria do teatro ou R$ 8,00 para a meia. O teatro fica aberto das 9h às 17h, as pessoas não fecham ao meio-dia, isso é legal colocar. Também, as pessoas podem participar das oficinas gratuitamente, não precisa fazer uma pré-inscrição, chega minutos antes da oficina. Por que não precisa fazer uma pré-inscrição? Porque muitos anos as pessoas se inscreveram e não iam. Então, acaba tirando espaço de quem quer fazer. Então, entramos num consenso, a comissão organizadora, de fazer essa inscrição pré-minutos antes, né? Antes da oficina. Temos um fórum, uma mesa que vai falar sobre composição coreográfica, uma oficina sobre composição coreográfica, e uma mesa sobre a dança na escola. Então, acho que vai ser muito interessante. E contamos com as pessoas das Redondezas de Pelotas e, quem sabe, de todo o Rio Grande do Sul. Comentando, estará presente 10 cidades, né? Dois estados. Aqui em Porto Alegre, Guaíba, vão estar presentes. O pessoal daqui é Novo Hamburo. Enfim, acho que vai ser muito bacana recebê-los todos em Pelotas. Agradecemos muito a tua presença. Desejamos sucesso a você, a vocês dois. Obrigada. Ao Sesc, que está realizando todos esses eventos em Pelotas, com essa participação toda no Estado, né? Essa repercussão já há tantos anos. Então, só vou lembrar, pela última vez, sexto festival de dança de Pelotas, em 15 e 16 de julho, no Teatro Guarani, a partir das 5 da tarde. Nós fazemos agora um breve intervalo e já voltamos com mais informações culturais para você. Mas antes, tem uma dica de show, hein? Nós seguimos com música, mas agora da banda Calote com vocês. Por que é que a nossa vida tem que ser assim? As vezes faço coisas tão ruins, por que é que o tempo passa tão devagar? Que eu fico na espera, a porta aberta no lar, garota esperta na rua, tristeza no ar. E por isso ela nem me olha, me espinhando na janela. Música Cantinho de ouro, seu óleo ferrolho, parece jogada. Pega, pega, pica, esconde, meu bem. Tá mais difícil que nota de cem. Jogo duro, eu conheço o final. Não adianta dizer que foi mal. Para empatar, eu nem entro em campo. Meu swing é forte, eu garanto. Jogo em casa, não me leve a mal. Desfila aqui na passarela, meu amor. Arrasta as sandálias, vem pra cá. Oh, vem, por favor, eu quero você. Samba lançando só pra mim. E depois vamos voar. Vem chegando o Dimansinho. Um pra lá e dois pra cá. Faz jeitinho e não disfarça. Tá querendo se entregar. Ela sabe que eu gosto dela. E por isso ela nem me olha. Me espiando na janela. Cantinho de ouro, seu óleo ferrolho, parece jogada. Pega, pega, pica, esconde, meu bem. Tá mais difícil que nota de cem. Jogo duro, eu conheço o final. Não adianta dizer que foi mal. Para empatar, eu nem entro em campo. Meu swing é forte, eu garanto. Jogo em casa, não me leve a mal. É. 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 Isso aí. Nessa quinta-feira, a banda Calote comemora nove anos no palco do Sargent Peppers, aqui em Porto Alegre, o grupo traz o espetáculo A Brasileira com repertório autoral. Então estão aqui conosco Bruno Bonelli, Bruno Bonelli na voz. Bruno, tudo bom? Tudo bem, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, todos que estão assistindo aí. Apresenta a banda aí pra gente, por favor. Bom, ali na ponta, ali meu amigo há mais de dez anos, Kelvin Kobik na percussão, aqui meu grande amigo Randier Borba no piano, maestro Renatinho da Lago, soberano no trompete. Perfeito. Bom, pessoal, esse show é comemorativo aí há tantos anos de trabalho, né? A gente sabe que vocês fizeram um apanhado aí de toda essa trajetória, mas também tem uma retomada do EP que vocês lançaram no ano passado. Fala pra gente aí como é que foi essa seleção aí. Foi muito difícil selecionar tanta coisa? É, então, cada ano que passa, nós tentamos trazer algo novo, tanto em termos de local de apresentação, né? Que esse ano escolhemos o Sgt. Peppers, firmamos uma parceria bem legal, um lugar onde nós ainda não tocamos. Então, essa é uma novidade que a gente traz. Sempre a gente tenta agregar um artista local, também que nunca tivemos parceria pra justificar, né? Essa soma, essa coisa de agregar no trabalho dos outros também. Então, esse ano, contamos com a participação da Bibiana Petek, cantora e compositora, e do Antônio Villejois também. Então, vamos fazer músicas deles, então, criar essa interatividade, né? Trabalhar com artistas locais e divulgar a nossa música. Sobre o show, é um show que, não eu deveria falar, né? Mas é um show cronológico. Então, pela primeira vez, nós vamos fazer um show que traz o nosso trabalho desde a primeira música até a parte atual, conforme as coisas foram vindo. Então, é um espetáculo que a gente vai conversar muito e contextualizar, principalmente. Perfeito. Bom, não sei se vocês definem, assim, exatamente o estilo da banda, mas como é que foi a evolução aí do grupo, a trajetória de vocês aí ao longo do tempo? Como é que vocês veem isso pra criar essa cara aí pra banda? É, hoje em dia, a gente coloca o trabalho da banda dentro do baú da música popular brasileira. Porque, fazendo uma pesquisa no trabalho que nós produzimos, a gente vê que é difícil dizer que é A, B ou C, né? Então, é música popular brasileira, porque tem de tudo, né? Por exemplo, cantamos agora o Jogo Duro, que tem uma característica mais samba, mais bossa, mas iniciamos com o Lá na Minha Terra, que é uma música bem pra frente, ritmos brasileiros. Então, a gente prefere não limitar pra poder ter essa criação livre. A gente bebe de fonte de Djavan, Chico Buarque, Jorge Benjort, Tim Maia, Orquestra Imperial, Seu Jorge, então, é de toda essa nata, assim, então... Essas são as influências de vocês. É, mais um monte. A gente ia ficar até amanhã, se vocês falaram. É um mix muito grande aí. Mas vocês querem... Eu sei que tu quer fazer uma surpresa aí, já senti, mas tu pode detalhar, assim, ainda mais um pouquinho do repertório? Algumas músicas que tu queira já falar pro pessoal? Ah, o pessoal pede muito, assim, o Céu Chora, que é a primeira música do Matheus Petuco, falecido, nosso primeiro vocalista, assim, em 2010. Então, essa aí é uma que tá ganhando uma roupagem nova. Nós tiramos dos shows pra fazer um trabalho de arranjo novo pra ela. Então, a gente vai abrir o show com essa, que é uma que o pessoal gosta muito, se identifica muito, também por trazer essa recordação, essa lembrança. E, bom, músicas do EP Roendo Osso, participações especiais e músicas do EP A Brasileira também, basicamente, vão compor aí o cenário. Claro, vai ter outras releituras também de Orquestra Imperial, de... bom, também do Antônio Villeroy, da Bibiana, e do maestro... Moacir Santos. Moacir Santos. Eu quero perguntar duas coisas aí pra vocês relacionadas à internet. Primeiro, daquele vídeo, pra quem não conhece aí, nas sinaleiras de vocês que viralizou, né? Onde é que o pessoal pode achar esse vídeo, fala um pouquinho dele, e também onde o pessoal pode achar o trabalho de vocês. Bom, no site bandacalote.com, temos os dois EPs pra fazer o download de forma gratuita, e uma das ações de divulgação esse ano, nós fomos pra um semáforo, né? Uma sinaleira, divulgar o trabalho sem explicar muito, né? Então, fomos, assim, nesse formato, assim, de trio, onde o pessoal ia tocando e eu, com o chapéu, ia simulando um pedido financeiro, né? E as pessoas que se negavam ou as pessoas que queriam contribuir, eu mostrava o chapéu pedindo um sorriso. Acho que o pessoal tá vendo agora na tela aí. Então, lá no facebook.com barra bandacalote, tem como assistir essa íntegra aí desse vídeo, que foi uma situação bem legal, assim, de participar do cotidiano da nossa cidade, né? De causar um impacto no urbano, né? Nesse meio, assim, e de levar o trabalho. Então, presenteamos, as pessoas estavam pensando que iriam ajudar, e nós não aceitamos o dinheiro, e ainda demos um par de ingressos pra algumas pessoas que ajudaram. Então, foi uma coisa, assim, inesperada pra quem tava parado no trânsito, assim, numa segunda de manhã. E uma maneira de divulgar a banda de uma forma bem com a cara de vocês também, né? Bem leve. Ingressos antecipados? Ingressos antecipados até terça-feira. Tu que tá nos olhando aí, entra em contato lá, porque depois vai ficar mais caro. Então, aproveita. Até terça, 20 reais. Depois, 25. Vou lembrar, então, fazer o convite pro pessoal. Banda Calote, nessa quinta-feira, dia 13, a partir das 8 da noite, no Sargent Peppers, que fica na Quintino Bocaiúva, 2, 5, 6. Show, 9, 6 da noite. Mas o pessoal pode começar a chegar a partir das 8, né? Isso, às 8 horas o bar abre, né? Tem reserva de mesas, tem toda aquela história rolando. Tá ótimo. E é claro que a gente vai encerrar o programa com mais uma música de vocês. Ótimo show. E a gente fica até a próxima edição amanhã. Tchau, tchau. Tá bom, então. Vou agradecer aí a FM Cultura, a TVE, a Fundação Piratini, pela existência e pelas portas sempre abertas aí pra Banda Calote. Esse espaço que é o único aí pra nós poder divulgar o nosso trabalho, que é feito no suor de cada dia independente. Tá certo, é com vocês. Obrigado. Um, dois, três, quatro. Ah, quem vive de samba? Ah, essa gente bamba. Ah, viaja na onda do batuque brasileiro. Família criada na roda, não se incomoda com qualquer besteira. Trabalha durante a semana, já com a cabeça lá na sexta-feira. E quando chega o fim de semana, é tempo de comemorar. Juntar todo mundo em volta da roda de samba na mesa de um bar. Ah, quem vive de samba? Ah, essa gente bamba. Ah, viaja na onda do batuque brasileiro. Brasil, terra de grandes riquezas, Cercado de natureza, não existe nada igual. Mas no fundo, todos querem uma maneira de achar tudo o que falta lá escrito na bandeira. O samba que eu faço é um apelo para que o país inteiro bote a cara no congresso pedir ordem.